Isso é um cracudo jogando um Tetris recente. E esse é o recordista mundial no Tetris de Ness. Provavelmente você vê os dois e pensa... Mas não é bem assim. No Tetris atual, você vê as 5 peças do futuro. Você consegue guardar peça ruim. Se segurar pro lado, a peça já cola no canto da tela. As peças não são 100% aleatórias. E depois que a peça cai, você tem 3 dias pra de fato colocar ela. Agora no Tetris de Ness, quer ir no canto da tela? Beleza, clica 5 vezes aí. Você só vê a próxima peça. As peças são completamente aleatórias. Se o jogo quiser, ele te dá 15 palitos seguidos. E assim que a peça cai, ela já gruda. Nessa versão, o pessoal compete em pegar mais pontos. Quanto mais linha você faz, mais rápido o jogo fica. Antigamente, a estratégia principal era fazer o máximo de pontos possível antes do level 29. Que é onde a velocidade chega no máximo. Como você precisa clicar várias vezes pra mexer as peças, muitas vezes era quase impossível colocar a peça num lugar certo. É tão difícil que a tela 29 pra frente ficou conhecida como Q-Screen. Só que com o tempo, eles começaram a bater nas costas do controle. Se fazer direito, você consegue clicar muito rápido assim. O recorde mundial era 1.4 milhões de pontos. E o level mais longe que conseguiram chegar era o 38. Depois dessa técnica, o recorde passou para 3.7 milhões. E o level mais alto agora é o 95.